Explode PE, tá tipo efeito nuclear Já sabe né, é o Taciso, tá mais uma É o CH da CO, dá bom demais Ela vai descer pra pista, toda mal criada Tá bem produzida, maquiagem, unha pintada Sabe que eu gosto, vem brincar comigo Quer sentar na peça porque eu sou do perigo Vou ficar com ela, não vai ter perdão Hoje tua raba vai tomar vários tapão Desce com a xereca porque eu sou envolvidão Vai, desce com a tcheca me pedindo pressão Bota tudo, bota tudão, bota tudo, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Quer meu bucetão, quer meu bucetão Quer, quer meu bucetão, quer meu bucetão Bota, 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 bota Bota tudo, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Bota, 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 bota tudo, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Bota, bota, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Bota, 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 bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Explode PE, tá tipo efeito nuclear Pensou que eu ia falar o predileto delas, né? Vai Guilherme Hugo, só uma sapo, tu que lances pode Ela acabou demais Ela vai descer pra pista, toda mal criada Tá bem produzida, maquiagem, unha pintada Sabe que eu gosto, vem brincar comigo Quer sentar na peça porque eu sou do perigo Vou ficar com ela, não vai ter perdão Hoje tua raba vai tomar vários tapão Desce com a xereca porque eu sou envolvidão Vai, desce com a xeca me pedindo pressão Bota, bota tud, bota tudão Bota tud, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Quer meu bucetão, quer meu bucetão Bota, 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 bota tud, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Bota, bota, bota tud, bota tudão Vem me pega com carinho, que te volto com pressão Pensou que eu ia falar o predileto delas, né? Vai, Guilherme Hugo! Só uma sapo, tu que lança esporte Dá bom demais